O Rio de Janeiro faz 444 anos neste 1º de março e vamos descobrir o que o Carioca gostaria para a nossa cidade. O que você espera para o Rio de Janeiro? Ih, meu amor, tem muita coisa que podia melhorar. Melhorar! Mas aposto na educação, tá ligado? Falta leitura. Tem jornal rapaziada ali, tá me entendendo? E tá cheio de biblioteca pública por aí. Falei? Tá cheio de biblioteca pública por aí. Tá cheio de biblioteca pública por aí.